Eu sou o Léo, o gauchão de apartamento, e trago aqui minha homenagem nesse 20 de setembro. Seja de bota ou de alpargata, seja de boina ou com chapelão, essa é a nossa querência amada e mantemos viva a nossa tradição. Seja dentro de um galpão ou de um apartamento, o nosso coração bate forte no peito. Seja churras ou um churrasco, chimas ou chimarrão, o que realmente importa é celebrar em união. Aqui no nosso estado somos todos uma grande família, somos todos o legado da Revolução Farroupilha. Todos sabem cantar o hino, não importa a idade, pois aprendemos todo ele ainda na maternidade. Em coro cantamos do início até o momento que se encerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. Tem gaúcho em outro estado e até no exterior, mas nunca deixam de lado o seu verdadeiro amor. Amor por essa terra que tanto orgulho nos dá. Gritamos aos quatro ventos, o sul é meu lugar. Amor por essa terra. Amor. Amor.